Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a receita de hoje é um delicioso caldo de ervilha com inhame ou em algumas regiões é também chamado de cará. Bom pessoal, para a gente começar a fazer esse caldo é preciso que as ervilhas estejam cozidinhas e o inhame também. Então é isso que eu vou fazer agora, tá? Eu aqui no caso estou utilizando 600 gramas de ervilha, aquela ervilha fresca congelada, tá? Eu acho que esse caldinho ele fica muito mais gostoso colocando a ervilha fresca. Vou colocar um pouquinho de água aqui na minha panela para acrescentar a ervilha. Ervilha colocada, agora a gente vai vir então com três inhames descascados e cortadinhos assim ó, enquadradinho. Eu deixei ele um pouquinho, mais ou menos assim uns 20 minutos de molho na água e dispensei a água, tá? Então agora eu vou colocar ele aqui. Se você não gosta do inhame, fica tranquilo porque ele não vai aparecer aqui, o gosto dele não vai aparecer, tá? Ele só vai ajudar aqui no valor nutricional aqui para a nossa ervilha, tá? O inhame, ele é muito rico em nutrientes, gente, ó, muito legal para a saúde, tá? Faz aí uma pesquisa e vocês vão ver que esse inhame é maravilhoso para você usar em pateias, em sopas, em caldos, tá bom? Bom pessoal, agora a gente vai deixar cozinhar tudo isso aqui. E aí pessoal, quando ele já estiver cozidinho, eu mostro para vocês assim a continuidade da receita, tá bom? Bom, a gente vai precisar também para a nossa receita de azeite, o sal, eu tenho aqui o alho batidinho, mais ou menos aí uns sete dentinhos de alho, os temperinhos, como eu sempre falo, é sempre a gosto de vocês. Eu tenho aqui também uma cebola grande, bem picadinha, tenho uma linguiça calabresa cortadinha em quadradinhos, se você preferir, pode ser de rodela. E eu tenho aqui também 150 gramas, nesse cantinho aqui, ó, de bacon, e esse meu bacon, ele tá bem carnudinho, tá? Não é aquele bacon muito cheio de gordura, não. Então, tenho um peito de frango, que eu cortei assim, ó, em quadradinhos bem pequenininhos. Dois tomates sem a semente. E a gente vai utilizar aqui também, pessoal, cheiro verde, tá? Mas isso mais para o finalzinho da receita, tá bom? Bom, pessoal, então, a gente vai aguardar aqui agora a cozinhar a nossa ervilha, que ela cozinha super rápido, e o inhame também. Então, já já, eu estou de volta. As ervilhas já estão cozidas, e o inhame também. Agora eu vou deixar reservadinho aqui, para dar uma esfriadinha, porque essa ervilha e esse inhame, a gente vai bater no liquidificador, para formar o nosso caldinho, tá? Bom, na mesma panela que a gente cozinhou aqui as ervilhas, vou colocar uma fiadinha de azeite. O azeite também é a gosto, tá? Só não coloca muito, porque a gente vai colocar aqui também o bacon, né? Bom, pessoal, agora, aqui, a gente vai colocar o bacon e a linguiça calabresa para fritar. Vamos deixar bem fritinho, para depois a gente poder, então, entrar com os outros ingredientes, tá? Pronto, pessoal, já está bem fritinho. Agora a gente vai colocar o alho. Vamos colocar também a cebola. E também vamos deixar dar uma refogadinha, tá? Pronto, pessoal. A cebola já deu uma murchadinha e o alho também já deu aquela refogadinha. Agora a gente vai vir, então, com o frango. Aqui eu já coloco uma pitadinha de sal, mas madeira no sal, pessoal. Porque o bacon e também a calabresa já tem o sal, né? Então, vai ajustando o sal bem aos poucos, assim, para não passar do ponto, tá? E agora, pessoal, enquanto o frango vai terminando de fritar e também o cozimento, a gente vai bater, então, as nossas ervilhas com o inhame. Bora lá? Pronto, pessoal, tudo bem batidinho. E olha a cremosidade aqui desse nosso caldo, gente. Olha, sabe o que é que ajudou a ficar muito cremosinho assim? O nosso inhame, gente. Isso mesmo. O sabor, ele não vai alterar, tá? Ele não vai ficar, ai, ficou com muito gosto de inhame. Não, gente. O inhame, ele é, tem assim, o sabor dele é muito suave. Então, se você nunca utilizou o inhame para fazer caldos, sopas e até mesmo sucos, faz, viu? Faz, porque fica delicioso qualquer coisa que você coloque o inhame em termos de cremosidade, tá? Bom, então, agora aqui a gente vai reservar para quando o nosso frango já estiver prontinho, para a gente poder, então, dar sequência na nossa receita. Já começou, então, a fritar o frango. Ele deu uma cozidinha também. Agora a gente já vai entrar com os tomates picados. E agora a gente vai deixar com que esse tomate, ele solte aquela aguinha dele, tá? E também deu uma corzinha aqui no frango. Nessa hora também, você pode colocar, se quiser, uma pimentinha do reino e tudo mais, tá? Os temperinhos que vocês mais gostarem aí na casa de vocês. Eu hoje não vou colocar, porque essa minha calabresa, ela está bem apimentadinha. E eu estou aguardando, então, que aqui fique pronto, tá? Para a gente poder colocar esse caldo aqui. Gente, vocês não têm noção do cheirinho bom que está, viu? Esse caldo de ervilha com o inhame é maravilhoso, viu? Muito delícia mesmo. Façam aí na casa de vocês, é muito fácil. Praticamente, a gente só sujou uma panela, gente. Olha só, que facilidade. Além de delicioso, né? Bom, pessoal, quando eu estiver no ponto aqui de colocar o nosso caldo, eu volto aqui com vocês. Já começou a querer fritar aqui novamente. Gente, o tomate também já deu uma dissolvida. Então, agora, pessoal, a gente vai acrescentar, então, o nosso creme de ervilha. Olha que cor mais linda, gente. E é por isso que eu gosto de colocar a ervilha fresca, tá? A gente vai deixar com que esse caldo, ele dê uma ferventadinha, assim, sabe? Mas para pegar, né? O gostinho de tudo. E aqui só vai faltar, então, o nosso cheiro verde, tá? Nessa hora também a gente pode experimentar o sal para dar uma arrumadinha no sal. Bom, pessoal, e agora esse caldo, você pode deixar ele mais ralinho ou mais grossinho, assim como está o meu, tá? Eu gosto dele um pouquinho mais ralinho. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de água. Já mostro para vocês. Tenha sempre à mão uma água fervente, tá? Porque isso vai facilitar bastante. Ó. Eu gosto desse caldo assim. Já, já, eu vou experimentar o sal. Eu vou dar uma arrumadinha no sal. E assim que ele der essa apuradinha aqui, né? No sabor de tudo isso junto e misturado. Eu vou, então, colocar um cheirinho verde só para deixar mais delicioso ainda. Ok? Bom, quando eu for fazer isso, eu volto aqui com vocês. Pronto, pessoal. Acabei de tirar lá do fogo o nosso caldo de ervilha com inhame. Olha, gente, que coisa mais deliciosa. Bom, então agora eu vou acrescentar aqui o cheiro verde. O cheiro verde é a gosto. Você coloca aí a quantia que você mais gostar, tá? Aqui em casa a gente gosta de bastante cheiro verde para ficar bem saboroso o nosso caldo, né? Hum, e o cheiro, gente do céu. O cheiro de estar de matar. Olha que coisa mais deliciosa, gente. Para comer aí, ó, no finalzinho de tarde, né? A tardezinha, assim, é sempre muito gostoso. Você tomar um caldinho, né? Além de leve, né? Ai, delicioso, gente. Isso aqui com uma torradinha, então, fica melhor ainda. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de caldo de ervilha com inhame. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau!